Olá galerinha, boa tarde a todos Aqui gente é o Tobi Pra quem não conhece Esse aqui gente é aquele cachorro Que seu Madruga fez uma resenha com ele E ele caiu, não foi Tobi? Pra quem não conhece A gente gosta muito de animais Cachorro, gato E eu tô ali gente, vou lá no Madruga Eu vou ali no Madruga Ele disse que ia fazer Um vlog E Eu fui na casa dele e ele não tava Aí Provavelmente ele esteja aqui descansando Não sei se ele Tá trabalhando Aqui foi o que ele fez, vocês estão lembrados Ele rebocou Aqui ó Tava pretinha Tava pretinha, deixa eu tirar aqui Tá, a gente gravar Aqui é a pretinha Vocês estão vendo a pretinha né gente Agora eu vou ver se o Madruga tá por aqui gente Ele falou Ele falou que Ele ia vir fazer um serviço aqui Tá escuro gente Ele ia fazer um serviço aqui E até agora não chegou E até agora não chegou Fui na casa dele e não tava lá Vamos ver se ele Tá por aqui Seu Madruga do Nordeste Aqui falta rebocar ainda Aqui é o banho dele Oxente Eita Eita TV Madruga Escreve gente Ui Ui Tá dormindo Tá dormindo Ui Escreve aí TV Madruga Ui Tá muita gente escrevendo Eita Ui Ui Eita É muita gente É muita gente É muita gente TV Madruga Oi Acorda homem Tu tá em casa rapaz Que a gente tá cama aí É tô me escrevendo TV Madruga Eita Vem se atendeu Eita Acorda homem Me levanta Ui 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 Eita Rezema Oxente Que hora é Oxente Perdeu essa hora Do vídeo da gente Oxente Que hora é rapaz Já vai dar uma hora Uma Eita Eu tô andando com a turma Escrevendo TV Madruga Vem se atendeu Levanta rapaz Ui Eita Ele fica dormindo Levanta homem Ui Oxente Oi Filho de Deus Oxente A turma Dizendo que tá me escrevendo TV Madruga Oxente Eita Caí da cama Gente Que hora é Vai dar uma hora Já Hoje já Besa Titeu Eita É isso E seu lençol é É não É uma parda Eita Machucou Foi tudo A parte Até meu nariz Machucou Gente É por isso que você disse Que fica sonhando É só eu Tô caindo da cama Uma vez Eita Gente Isso é uma boniteza É É eu sonhando TV Madruga do Nordeste Mesmo de gente Esquerda TV Madruga Gente Tá vendo Gente Muito obrigado Uma boa sorte Para vocês Gente A situação do Madruga É essa Tá sendo tanto que você Tá caindo da cama Tá vendo A situação do Madruga Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça Também Compatriar com o Madruga Esquerda TV Madruga do Nordeste Que eu tenho Você agora Mais de Mais de Quarta mil pessoas Esquerda TV Madruga Pensa Tendeu Tomar que você realiza Aí eu tô Tô sonhando Tô caindo da cama Com todo o sonho Tanto você Esquerda Agora você volta A descansar Vou descansar Vou descansar um pouco Vou dar intervalo com vocês E vocês que ficam Muito obrigado Não se esqueça Até outra vez TV TV Madruga do Nordeste Compartilhe com o Madruga Viu Isso vai ser importante Pra vocês E uma boa tarde Pra vocês Um bom final de semana Tchau Tchau É isso aí Galerinha Peguei seu Madruga No sono Gente Ô glória Olha aqui Aqui olha os banos dele Pessoal Tamo junto TV Madruga do Nordeste Deixe seu comentário Deixe seu joinha Se quiser fazer uma parceria Com a gente Deixe seu whatsapp Em um dos nossos vídeos Tá bom pessoal Pra adquirir a camisa Do TV Madruga do Nordeste E se não quiser adquirir Quiser dar uma focinha Deixe o zap Tá bom Valeu Fui